Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Tiara Ney do Estúdio Tuti e estou aqui hoje para mais um vlog diferente para vocês. Da última vez que eu estive em São Paulo e vim na Zodio, eu não consegui mostrar a loja. Eu mostrei a loja no Stories e mostrei só as minhas compras. Então hoje eu resolvi vir aqui de novo e mostrar a loja nos mínimos detalhes para vocês. Tem tanta coisa linda e tanta coisa legal para o nosso mercado que eu tenho certeza que vocês também vão se apaixonar. Vamos lá? Vim acompanhada das Tuti parceiras hoje, Marília do Pando Arteiro, Pri do Bazar Retro, Fe da Folha Personalizados e a gente vai mostrar a loja nos detalhes para vocês. Logo na entrada da loja tem vários ambientes já decorados, prontinhos, com coisas que vendem na loja para a gente também conseguir ver as possibilidades de aplicação, né? E, ó, conseguir pensar em como que a gente vai usar cada coisa. Olha esse banheirinho que lindo, olha várias coisas em rose gold. Eu estou apaixonada na rose gold. E tudo com um estilo bem característico, né? Olha só essa pia que é uma base de máquina de costura, gente. Hashtag quero pra mim. Aqui um quartinho infantil, ó, umas caixas organizadoras. É super legal essa ideia aqui também, que fica bom num cantinho. Os móveis não são vendidos aqui na loja, só as peças decorativas. Então tem várias plaquinhas aqui assim, ó, que os móveis do espaço são decorativos e não vendáveis. E aí a gente é, finalmente, entrar na loja. Eles têm também um aplicativo. Eu já instalei aqui no meu celular. E aí quando a gente chega na loja, pode só fazer o check-in e ganhar pontos. E aí conforme você vai acumulando pontos... Vamos ver aqui onde eu faço o check-in. Check-in. E aí conforme você vai acumulando pontos, você ganha alguns benefícios, algumas vantagens. E aí, ó, loja super organizadinha. Aqui tem várias coisas de casa, o Waterhouse. Ai, eu tô louca nesses vasinhos. Mas são muito grandes pra eu levar pra Vitória. Eu vou acabar comprando pela internet. Mas, olha só, eles são vasinhos auto-irrigáveis. Você coloca a água aqui embaixo e deixa aqui. E ele auto-irriga o seu produto. E, ó, tem vários nomes e de outras cores também. Essa área aqui é toda de culinária. Eles têm uns espaços pra cursos também, que são bem legais. Ó, aqui, por exemplo, é um espaço que Virmesh tem algum curso, uma aula sobre cafés. Aqui, ó, acho que chocolate, aqui vem de chocolate. Então tem essa área aqui que Virmesh tem uma aula de alguma coisa ligada à culinária. Pra quem trabalha com profeitaria, ó, é um shopping, uma perdição. Tem milhões de tipos de chocolate, todos os tipos de Kalebô possíveis e imagináveis. E muita coisa. Olha só essas forminhas pra bombom. Tem dessa mais tradicional aqui, ó, de acrílico e tem das de silicone também. Milhões de cortadores de todos os formatos. Mas agora, né, como vocês sabem, eu tenho a silhuete alta. Eu faço meus próprios cortadores. Não vou mais comprar cortadores. Mas tem aqui, ó, aos montes. Olha esse aqui de abecedário, que legal. Ai, eu sou louca nessas panelinhas. Acho a coisa mais linda. Olha só. Nessas tigelinhas marmitinhas, né? Essas aqui meio que uma panela. Muito fofa. Aí tem até as frigideirinhas, ó. Ai, olha só a miniatura, gente. Opa, que coisa fofa. Pra uma festa com tema confeitaria, dá pra aproveitar e fazer um monte de coisa legal, né? Ai, eu sou doida num maçarico. Pena que eu não vou levar bagagem. Então eu não tenho como comprar isso daqui. Porque eu teria que despachar. Olha que legal. Você coloca e coloca na geladeira. E aí os seus alimentos duram por mais tempo. Nossa, gente, eu vou levar um desse. Olha só. Pra as verduras durarem por mais tempo. Mantenha suas folhas frescas por até duas semanas. E ai, é tão difícil, né? Porque a gente compra alface, rúcula. E aí acaba não durando tanto. E aí vamos ver se isso dá certo. Vou levar. Uma pra vegetais e uma pra folhas. Olha só que lindo. E é de vidro, ó. R$ 9,90 a cada. Achei bem bonitinho. O preço tá muito bom. Olha só essa parede. Que coisa mais linda. Um sonho pra quem coleciona canecas, né? Uma parede só de canecas. De todas as cores. Com várias estampadas e um tom sobre tom. Eu acho que uma das coisas que mais encanta aqui na loja é isso. É que toda loja é organizada num tom sobre tom, sabe? Então a gente tem a sensação de muita organização. Quando entra aqui é gostoso tá aqui dentro, sabe? É gostoso olhar as coisas. Porque é tudo muito arrumadinho. Essa área aqui, ó. É pros cervejeiras de plantão. Olha que kit legal. Sete peças, vem a jarra e vários copos. Vários copos. Tipos de copos. Aqui vende as garrafas pra quem quer produzir a própria cerveja. E uns kits de cerveja artesanal. Olha só. O kit que dá pra produzir 20 litros de cerveja. 5 litros de cerveja. Olha que coquetelera linda. Preciso de uma dessa na vida, gente. Rose Gold. Ai, olha isso. Que coisa mais linda. Já imaginei esse kit de suqueiras numa festa flamingo. Assim, no Rose Gold. Coisa mais fina. Amei. Acho que eu vou levar um Maison de Ar pra mim. Desse Rose Gold também. Olha só como tá lindo esse aqui. Aqui a gente começa a ter, ó. Uma parte de festas. E aí é uma linha básica de decoração. E toda organizada no tom sobre tom, né? Por cores. Então a gente tem o rosa claro, o pink. E aí tem vários itens, ó. Tem lanterna japonesa. Aí tem toalha de mesa. Tem os talheres, copos, taças, long drink. Aí tem os guardanapos nos temas, combinando com as cores. E lá embaixo, pratinhos. Então tem toda a coleção em várias cores, ó. Segue prata, preto, branco e algumas coisas em madeira. E aqui a gente ainda tem uma linha metálica, ó. Tanto em prata, dourado, quanto no maravilhoso Rose Gold. E naquele meu sonho de casa Rose Gold, entra esse espelho. Cara, que espelho lindo. Só tá faltando uma casa inteira Rose Gold pra eu levar ele. Olha o que eu falei sobre organização por cores, gente. Dá uma sensação muito boa ver tudo arrumadinho assim, ó. Olha, até lá em cima as toalhas, os tapetinhos pra banheiro. Aqui do outro lado, ó, as toalhas também. Tudo organizadinho por cor. E olha, toda a parte de cima, que bonito que fica. Acaba virando não só estoque, mas também decoração, né. Olha lá. O que que é isso? É pra botar bujateria, tipo, isso. Aqui continua ainda uma parte pra casa. Aqui é uma parte mais de lavanderia, então tem uns cestos, ó. Ali em cima tem vários cabides, uns cestos organizadores e tal. Ó, um ótimo cesto compreendedores. Se essa loja fosse mais perto de casa, eu ia levar. Que eu tô bem precisando de um desse, tipo, pendurar assim. E aí, aqui do outro lado tem uma parte mais de decoração, de DIY, que acho que é o que realmente nos interessa, né. Vamos lá ver. Ó, que graça. Aqui tem vários ambientes mostrando umas peças feitas com os shapes que eles vendem aqui, com as peças em madeira que eles vendem aqui. Olha que legal aquela decoração ali, feita com os hexágonos. E aí o desenho faz parecer um dadinho, ficou bem legal. Aqui, ó, um shape de skate que virou uma luminária. Aqui as letras, em madeira. Aqui um estilo mais tribal. Aqui mais infantil, pra um quarto de criança. Aqui um estilo mais de ateliê. E aqui pra lavabo, pra banheiro, eu acho. Ó, aqui tem umas molduras bem legais pra quem faz quadrinho maternidade, esse tipo de coisa, porque, ó, ela tem uma profundidade bacana, ó. Essa aqui é sem vidro e, ó, ela é bem profunda. Então, pra quem faz quadrinho pra porta de maternidade, esse tipo de coisa, ou pra decoração de quarto, fica bem bonito usar esse modelo. Ó, essa daqui com fundo preto também, super bonita. E tem vários e vários e vários e vários tamanhos. Aqui a gente tem algumas peças em madeira. É madeira mesmo, essa daqui é bem grossa, ó, bem espessa. Pra poder personalizar, dá pra pintar flamingo, cactus, abacaxis, unicórnios, tem vários formatos diferentes. Aqui tem o mesmo estilo de moldura que eu mostrei ali, mas aqui com as molduras coloridas, ó, e não só na madeira. Ela também é mais profunda, mas essas daqui já são com o vidro. Ah, tem com o vidro e sem vidro, ó. Tá marcado aqui, se é com ou se é sem. Olha aquele espelho maravilhoso que eu mostrei lá na frente, pela bagatela de 400 reais, meu Deus. Aqui já tem muitas coisinhas em MDF pra personalizar. Ó. E aqui tem as tintas, né, o spray, outro tipo, tinta acrílica, tinta de PVA, vários tipos de material pra usar pra personalizar as peças em MDF. Que tem de todos os tipos e tamanhos que vocês imaginarem. Ó, várias caixas. E aqui, olha que legal, tem várias peças pra personalizar com formatos diferentes. O preço é super em conta, ó, tem um bigodinho aqui que é 1,90. Tem umas coisas bem em conta. Ó, essa faixinha aqui, imitando a de topo de bolo que a gente costuma usar, ó, por 5,50. Nuvenzinha, borboleta, várias coisas. E aí aqui em cima, ó, tá mostrando como pode ser customizado com diversos tipos de materiais diferentes, ó. Tinta e caneta bosca, ou então com fita adesiva. Aqui é com decopete. Ó, o decopete é esse material aqui que ele parece uma... um papel de seda. Ele é um papel bem fininho. Acho que é pra encapar coisas mesmo. E tem essa infinidade de cores e estampas. Milhões, milhares. E aqui do outro lado tem também uma área de papéis. Tem várias marcas diferentes, vários tipos diferentes de papéis. 4,90 cada folha dessas. Aqui, aqui 2,30. Acho que são umas folhas mais simples. 2,50. E aqui 3,90, 2,90. Aqui depende da folha. Ó, essa aqui eu acho que é da VSP. Deixa eu até ver se tem escrito. É, ó, é da VSP Papéis. Que eu vi lá na Mega. Eles estavam vendendo essa daqui também. E ela parece que tá molhada com umas gotas de água. É bem legal, é bem diferente. Ó, essa aqui é bem legal também. Que é uma folha, parece que com folho já aplicado. Mas lá na Mega tava bem mais em conta. Aqui tá 5 reais a folha. Olha só, essa é em preto com dourado. Aqui pras amantes do tecido. Tem linha da Fernando Maluy. Do Ibirapuera Texto. Da Círculo. Tem vários fornecedores diferentes. E uma infinidade de cores e texturas e estampas de tecido. E tipos e tudo. E inclusive o feltro ali da Santa Fé, ó. Eu levei o feltro liso pra cortar na silhuete. E como vocês sabem, o liso eu consegui cortar. E o estampado eu não consegui cortar. Se vocês não viram ainda o vídeo que eu ensino a cortar feltro, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Porque lá eu ensino passo a passo e explico todas as diferenças entre os feltros. Porque aqui em alguns a gente consegue e outros não. Vai lá ver. Agora tá super em alta fazer aquele crochê com fio de malha, né? A galera tá fazendo vários tipos de trabalho com crochê em fio de malha. E aqui também tem uma linha com cores bem bacanas, ó. Uma diversidade bem grande de cores. Eu queria um cachepô com essa malha meio cinza pra fazer... Pra colocar um vasinho de cactos naquela minha parede de triângulos. Que eu acho que no cinza vai ficar legal. Olha só que coleção linda de decotape. Todas com uma aplicação metálica. Cara, quero levar todas. São lindas. E aqui tem mais um monte. Ai, ó que legal. Elas já vêm no suportezinho, sabe? Aquele suporte de durex. Aqui a gente chegou na área de scrap. Então tem vários apliques, adesivos, vários tipos de materiais diferentes. Desse lado. Bastante coisa importada também. Aqui bastante coisa da Toque Cree também. E do outro lado, a gente tem, ó. Alguns carimbos, furadores. Base da Toque Cree, da We Are. Base de corte ali embaixo. Essas bases pra fazer caixinha, envelope, essas coisas. O Aireo, da The Cint. Tem a The Cint, a venda aqui, por 900 reais. E pra finalizar agora, já aqui quase no fim da loja, a gente tem toda a parte de festas. E aí uma coisa mais personalizada, podemos dizer assim, talvez exclusiva e temática, ó. Então tem pros super-heróis, e aí tem uns kits, tem adesivo. Aí tem toda a linha completa no tema que você escolher. E tem vários temas diferentes. Eles revendem alguns itens da Parangolé, que faz os copinhos, pratinhos. E aí tem os temas coordenados. Aí, ó, pirata. Tem transportes, super-heróis. O bigode, o dinossauros. Tem vários temas diferentes, ó, fazendinha. E aí tem chapéus, várias coisas, ó, saquinhos ali embaixo, pra lembrancinha. Tem uma linha toda em craft. Agora, pessoal, a gente sentou aqui no fundinho das olhos, numa sala toda fechadinha. E eu combinei com as meninas que a gente ia escolher cada uma, duas coisas que a gente gostou na loja. E acho que a maior dificuldade foi só escolher duas coisas, né? E olha, gente, até falei duas ou três, talvez, né? Porque senão o vídeo vai ter uma hora. Mas, gente, a loja é incrível, assim. Não é a loja mais barata do mundo. Tem muita coisa que, comparativamente, aqui é mais caro do que em outros lugares. Mas tem muita coisa diferente, muita coisa legal, assim. Muita coisa que não necessariamente se acha fácil em outros lugares, né? Então, vamos começar? Fê, começa a sua primeira coisa. Minha primeira coisa, eu não sei se vai dar pra ver, né? É, são coisinhas pra personalizar, tipo, é uma mucadinha. Não sei o que é isso. Mas eu achei mara pra criança fazer o que ela quiser. Se é uma coroa, ela pode botar, sei lá, qualquer coisa. Ela pode escrever, fazer a coroa dela, roda ali lá, o que ela quiser. Bordar, né? Dá pra fazer um monte de coisa. Muito legal, adorei. Você lembra o preço, não? Não. De graça. Eu peguei uma folha de madeira. E, na verdade, peguei a folha só pra simbolizar, porque eu achei muito legal que tem vários formatos. Tem estrela, tem unicórnio. E aí dá pra você tanto fazer uma coisa mais sóbria, o rose gold por na decoração da casa, como fazer um negócio decorado com washi tape, ou dar pra uma criança colorir e tal. E eu acho que tem várias aplicações. E achei legal também que tem duas opções. Tem essas que são em madeira mesmo, que ela é mais grossa e um pouquinho mais cara. Acho que é uns 20 reais por aí. E tem umas opções que também são em MDF, bem fininhas. Então, achei isso bem legal. Você, Cri? Então, eu peguei uns pingentes e uns adesivos. Eles são tipo de raspadinha, né? Você raspa. Ai, que demais. Eu gosto muito dessa ideia de você não comprar já um presente pronto, né? Porque isso é um presente. E aí você vai dar pra criança terminar de fazer o desenho. Sim, e aí com um palitinho, ó, aqui dá pra ver bem que com um palitinho vai raspando. Muito legal. E tem vários formatos? É, tem vários formatos. Tem gatinho, dinossauro. Esse é adesivo, né? Ela pode usar depois pra colar. E esse daqui é um pingentinho, né? Ela pode botar num chaveirinho. Ou pendurar em algum lugar. Você lembra o preço? Não, faixa de R$13,90, mais ou menos. R$13? É, R$13,90. Bem legal. E aí, Mari? Bom, o primeiro que eu peguei foi esse, que são as esponjinhas. E aí você não precisa de cola. Você molha ele e vai formando o bichinho. Ai, que legal. Aí a menina da loja disse que tem vários modelos aí, princesa, dinossauro. E tem as instruções. Aí você molha uma flanela que vem dentro, gruda um no outro. E aí vai amassando pra formar o bichinho. Mas vem o molde e você vai colocando por cima? Não, você vai colando, modelando mesmo. O que você quiser. O que você quiser. Aí tem alguns que já vem o modelo, né? Pra você reproduzir. Pra você reproduzir. E tem outros que são coloridos. Entendi. E aí você monta, né? De acordo com a criatividade. Esse tá R$19,90. Muito legal. Vai, tem mais, Fê? Tem mais. Na verdade, os dois são bem parecidos. Esse aqui é uma versão melhorada desse. Esse aqui eu acho que é pra mãe cortar e tal. E montar o bichinho. Ah, é pra... Ou faça você mesma o seu bichinho, né? Exatamente. Esse é pra mãe. Eu entendi que esse era pra criança. Porque já vem tudo aqui dentro. Ah, já vem cortadinho. Cortadinho. É só pra montar. Ah, que bonitinho. Muito bonitinho. Não lembro o preço. Esse aqui eu acho que é R$79,00. Que esse daqui eu vi lá. Esse aqui eu não vi. Muito, muito legal. Mas sabe que ontem na feira eu comprei uns tecidos... É, nesse estilo, né? Nesse estilo. Não só aquelas da almofada. Eu comprei um outro. Porque eu comprei um metro de tecido. E aí ele vem com vários desenhos pra você recortar e fazer naninha. Não, é um ursinho assim com todos esses detalhes. É a naninha. Mas eu achei muito interessante também. Legal. A outra coisa que eu peguei foi esse rolão de malha. Mas isso daqui foi... Não sei... Não é... Porque, ai, só vende aqui nem nada. É porque eu tô com muita vontade de ter um cachepô feito de crochê com fio de malha. Pra colocar... Eu até falo isso no vlog em algum momento. Pra colocar no meu aparador que fica embaixo da parede de triângulos. Porque eu acho que o cinza vai combinar. Eu tenho um capto lá. Acho que vai ficar bem bonitinho. É... Só que eu não sei fazer... Eu até sei fazer crochê, mas não sei se eu sei fazer um cachepô daquele. E tem muito... É, aquele cachepô, puffzinho, né? É, então... E aí eu acho que esse fio de malha tá super na moda, né? As pessoas tão usando. E eu achei bem legal. E uma coisa que eu achei legal é que, assim... Eu vi ontem isso aqui lá na feira também. Tava na faixa dos 25, 29. Aqui eu vi um que tava por 32. E esse aqui é de uma outra marca que tava por 16. Então, né? E eu tenho uma amiga que ela abriu uma loja chamada Atelier 14. Só de produtos feitos com fio de malha. Então tem cachepô, tem... Como chama? Hunger, sabe? Aqueles pra fora a folha e tal. A flor e pendurado na parede. Um monte de coisa assim. Só que ela não compra fio de malha. Ela vai nas indústrias de moletom e tal de malha. E pega resíduo da produção com eles. Então é mais legal ainda, né? Eu peguei aqui. Eu compraria. Mas é mais legal ainda que você pode fazer o seu negócio baseado no reaproveitamento de materiais. Descarte de... O que iria pro lixo de outra empresa. Perou o produto... A matéria-prima principal do produto dela. Eu achei bem legal. E como eu tô muito afim, peguei esse. E aí? Qual o seu outro? Então, o outro é tipo uma almofada também, né? Vem o enchimento. Tô falando na vibe do Faça Você Vem. Isso. Eu adoro, assim. Esse... Você vai dar de presente, mas a criança vai terminar. Você não dá a almofada, né? É, pronta. Exatamente. E aí tem as tintas coloridas, né? O desenhozinho do unicórnio. E o enchimento aqui. Bem legal. É. Legal. A Alice ia amar um negócio desse. Porque ela gosta. Ela é foda, artista, tudo. Ela ia amar pra ganhar um... Pra fazer. Não, mas ela tem 5 anos, né? Nessa idade a criança adora terminar de voltar de coisas. É. Tanto que até daqui mesmo, de São Paulo, tô levando várias coisas nessa pegada pra ela. Pra ela fazer alguma coisa. Essa daqui tá na faixa de R$69,90. Bem legal. E o seu... Bom, eu peguei uns adesivos, que são adesivos vinílicos. E aí ele tem várias estampas. Eu trouxe até dois. Tem várias estampas e você consegue montar, né? De acordo com... Tem um gabaritozinho atrás, como você pode colocar. E tem... Tinha lá na... Onde tinha, né? Várias formas diferentes. Então, na madeira, na parede. É... Um pedacinho na parede, um pedacinho pega na madeira. E tem vários modelos, várias cores. Dá pra você pintar o seu capto ali de verde e colocar coraçõezinhos e pretos nele. Tem um monte... Um monte de coisinhas. Tem um monte de aplicações diferentes. Super curtido. Legal. E o que vocês acharam da loja, em geral? Ah, é muito, muito, muito legal. Muito bacana. Eu iria sair daqui falida. Não vai porque não tem bagagem e pretos nele. Não vai porque não tem bagagem e pretos nele. Não vai porque não tem bagagem e pretos nele. Mas tá todo mundo aqui em São Paulo, vamos tudo voltar pra casa com mala de mão. Então a gente teve que se conter um pouco aqui nas compras. Eu achei que tem muitas coisas diferentes, né? Como essas coisas que tu faça você mesmo. E assim, por ser diferente, eu não achei tão caro. Eu comentei com vocês ontem, assim, não é barato, mas são coisas que você não acha facilmente em um outro lugar. Acaba que tem um valor agregado ali, né? É, com certeza. E até alguns itens que a gente olhou, né? Tem o que tá mais barato aqui do que, por exemplo, na 25. Aham. E umas coisas de organizadores que a gente tinha visto por 20 e pouco, né? Isso, isso. Quase 30, que não eram tão bonitos, não eram tão tendências. E aqui com design legal. E aqui com design legal, e tava com o mesmo valor. E tudo de qualidade, né? E eu acho que a loja tem uma coisa muito legal, que é essa pegada de ter as salas de curso, de ter oficina de culinária, né? Assim, é um lugar que você viria pra passar um dia aqui. Com certeza, com certeza. E eu achei interessante também que em cima de todas as... Por exemplo, eu peguei a madeirinha também com uma tiara. Então em cima do local de Vindas Prateleiras tem lá. Isso aqui foi feito com tal e tal coisa. E um modelo. Um modelo de aplicação, né? Eu vi um quadro lindo, que era uma folha de scrap com as letras de MDF grudadas. Eu vi com a ilha, né? E só. E aí ele tem a explicação. Eu fui feito desta forma. É, eu mostrei já no vídeo a parte que tem os de MDF bem fininhos, que em cima tem uma plaquinha mostrando como foi feita. Eu mostrei ali. É legal, meninas. Super obrigada pela participação de vocês aqui, pela companhia aqui em São Paulo, pela bagunça toda. Foi ótimo. Se você quiser, é só chamar. Apagando bem, que mal tem, né? E é isso. Fiquem ligados aí no canal. Deem um joinha aqui embaixo se você gostou desse vídeo, desse passeio aqui com a gente. Se inscreve no canal pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. E um beijo. Tchau. 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 Tchau.